Vai falar agora de uma história com o final muito, mas muito feliz. Mas como assim, Cadeng? Bom, você vai conhecer o Isaac, de apenas dois anos. Ele foi diagnosticado com uma doença rara no coração, em junho do ano passado, 2021. Graças à doação de órgãos, o Isaac, daqui ó, olha esse garoto, olha que lindo que tá o Isaac aqui na tela, gente. Ah, que legal, que legal. Graças a uma doação de órgãos, ele conseguiu o transplante e agora comemora com a família a volta pra casa. É, coisa linda de se ver. A gente vai acompanhar agora, dá uma olhada. A história que a gente vai te contar é muito especial. O ambiente, você já viu, né? Hospitalar. Mas por aqui hoje, nada de história triste, problema, nada disso. O momento é de contar uma história pra lá de especial de um garotinho de dois anos e meio. Morador de Ceilândia, que hoje vai viver um momento único, é o Isaac, que tá aqui já, essa coisa linda. Do lado do pai dele, o Lucas, da mãe, a Sucena. A Sucena já adianta pra quem tá em casa. Qual que é o resumo da história do seu pequeno e o que que tá pra acontecer? Hoje a gente vai receber alta, né? Depois de oito meses internado, ele conseguiu fazer o transplante no Natal. E agora é só alegria, né? Poder ir pra casa, graças a Deus. E você que tá na sua casa, acompanha o nosso convidado especial pra viver junto com essa família esse momento. Mas antes de chegarmos aos finalmentes, eu quero que você entenda como o Isaac Lucas chegou até aqui. Em junho do ano passado, ele foi diagnosticado com uma doença rara no coração. Ele tinha uma condição chamada cardiomiopatia restritiva, com ele também tinha associado a uma hipertensão pulmonar. Isso impossibilitava ele de desenvolver, né? De poder crescer, desenvolver. Mesmo com os tratamentos, os médicos chegaram a um consenso. Ele precisava de um transplante. Para a família, a notícia veio como um balde de água fria. Fiquei muito triste, né? A balada, só que a dor maior foi de saber que ele não tinha indicação de transplante, que ia morrer, né? E aí a gente ficou longos mesmo no HMIB, passando assim um longo tempo sem saber o que ia acontecer realmente com ele, né? Passado o susto, não havia muito a ser feito, além de torcer e esperar. Depois de uma série de internações, o Isaac entrou na fila de espera pelo transplante em outubro do ano passado. Dois meses depois, no dia de Natal, o renascimento aconteceu. Ele fez um cateterismo, né? Que é um exame para saber da pressão, sobre várias coisas. Aí conseguiu e entrou na fila. Entrou na fila dia 26 de outubro. E aí voltamos para o HMIB de novo. Ficamos lá esperando e quando menos eu pensava que ia chegar, chegou. Foi uma emoção tão grande, felicidade com medo, uma mistura de sentimentos ao mesmo tempo. A recuperação pós-cirurgia não foi fácil, mas com a força de um guerreiro e um otimismo capaz de ensinar muita gente grande, esse pequeno vencedor chegou lá. E eis que a tão sonhada alta aconteceu. Apesar do carinho de toda a equipe do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, você vai concordar comigo, não há nada melhor do que voltar para casa. Outra vida, né? Só felicidade agora. Poder aproveitar o máximo possível. Ah, e essa reportagem não pode acabar sem que a gente lembre que nada disso seria possível sem a doação de órgãos. Foi graças a um gesto muito nobre, que agora é o nosso campeão. Vai seguir espalhando amor por aí. Valeu cada minuto, cada luta. E eu queria agradecer a família que doou esse órgão, né? E falar que doação de órgãos salva a vida. Oh, gente, coisa maravilhosa. Um beijão para a família do Isaac também, que com certeza está ligadinha aqui na programação da Record TV. Está vendo? A mãe falando sobre a importância da doação de órgãos. Claro, se você pode, por que não, né? Salva vidas. Você conseguiu devolver a uma criança esperança. Que ela mais tenha índice de melhor, que ela viver, gente. Que ela poder crescer ao lado dos pais, poder agora voltar para casa numa boa, crescer com saúde. E olha, nosso desejo de todo o nosso balanço geral, que essa mãe, essa família, que o pequeno Isaac tenha muita saúde sempre. Beijão! Isaac, para você, para toda a família. Que história maravilhosa, história de esperança. Começa muito bem, claro, o nosso programa. Legal demais falar disso. Legal demais, gente. Legal demais, gente.